Atenção, senhor editor, Roberto Leoncini, fechando um ciclo aqui como vice-presidente de marketing e vendas na Mercedes-Benz. Leoncini, você deixou a sua marca valorizando as pessoas, então eu só queria que você deixasse, fechando esse ciclo, uma mensagem para os caminhoneiros, para os transportadores, para as pessoas que fazem as empresas, porque as empresas não são feitas de aço, não são feitas de bloco de motor, as empresas são feitas de gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que cada um tem que ter a consciência da importância que cada um tem no processo. O motorista, o operador nosso de máquina aqui, o pessoal do escritório, o pessoal do meu time de vendas, cada um tem um papel e assim, se todos nós fizermos o papel do jeito que a gente tem que fazer, a gente melhora muito esse país e melhora muito a logística e melhora muito o transporte. E você também, né, Léo? Você tem o seu papel, continua fazendo o seu papel, que é dar informação, trazer conteúdo e deixar todo mundo num outro patamar para tomar decisões melhores. E parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigado, viu?